Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, que felicidade que eu estou, né, de conseguir gravar esse vídeo aqui me mostrando depois de um bom tempo, ou até mais ou menos uns seis meses que eu não gravo vídeo me aparecendo, né, apenas os produtos devido a vários problemas, né, que eu tive, pela correria e como mostrando os produtos são um tipo de vídeo mais rápido de fazer então eu fazia mais naquele estilo. Porém, gente, eu estava com muita saudade de ficar frente a frente aqui, ó, conversando com vocês Nossa! E como chegou bastante produtinhos novos aqui na minha coleção, tem alguns aqui que eu não senti a fragrância, tá bom? E eu quero ter essa experiência de conhecer o produtinho aqui junto com vocês e eu espero muito que vocês gostem O batom que eu estou usando, gente, já vou falar logo no início do vídeo, porque eu tenho certeza que algumas pessoas depois vão me perguntar, né, e aí eu não vou me lembrar mais de qual eu estou usando É da marca Eudora, é um batom líquido mate tinte, bordô intenso, é esse daqui, gente Esse batom aqui é maravilhoso, viu? Ele fixa muito bem, não sai facilmente, eu gosto bastante Gente, já vou adiantar que tem bastante coisinhas, vou tentar fazer um vídeo mais rápido Vou sentir aqui o cheirinho junto com vocês, tá bom? Então, adianto que eu não comprei, gente, esses produtos todos de uma vez, tá bom? Vai chegando uma coisinha aqui, outra ali, aí eu ajunto e faço um vídeo só Eu não lembro, gente, de valores, me desculpam, tá? Mas dá uma olhadinha no site, tá bom? Que aí vocês veem o valor também mais atualizado Consegui completar, gente, minha coleção de body splashes Na verdade, falta um só da linha Dream, que é aquele verde Eu esqueci o nome, a não ser o que é da sorte Eu não gostei muito da fragrância dele, porque ele tem um toque, assim, de verde, herbal Que não me agradou muito Então, assim, praticamente, eu já completei, né? Minha coleção de bolhas splash de Boticário Que vocês sabem que eu sou apaixonada E conforme eu for testando, gente, eu quero trazer outros vídeos Falando de cada linha separadamente, tá bom? Minha opinião pra vocês O primeiro que eu vou mostrar Muitas pessoas me recomendavam Vim aqui no canal, nos comentários Falar, Bruna, você precisa testar Você precisa testar, ele é maravilhoso Eu não sei, assim, como muitas pessoas não conhecem Não vejo muitas pessoas falando Aí foi me despertando aquela vontade, né? Aquela curiosidade Que é isso daqui, gente O de açaí Não sei se vocês vão conseguir visualizar direitinho Esse aqui é da linha Nativa Spa Eu não usei ainda, mas quando ele chegou, sabe? Eu testei na minha pele E eu fiquei apaixonada Os borrifadores, né, gente? São maravilhosos Olha, sai aquela bruma, né? E o cheiro dele Meu Deus, é uma delícia É bem fresquinho, bem gostoso Com fundo bem adocicadinho, azedinho, sabe? Muito bom O outro, gente, que eu também, assim Quando ele foi lançado Eu fiquei bem curiosa Mas fui deixando, fui deixando, sabe? Que é esse daqui, ó O Limão e Pacholi Esse aqui é bem fresquinho também Não testei Só conheci a fragrância, né? Quando chegou É um cheirinho Nossa, maravilhoso Tem um cheirinho meio verde, gente Aqui no meio, sabe? Mas o Pacholi dele É um Pacholi esse mais refrescante É cheirinho, assim, de limpeza, né? Vai ser bom isso aqui Pra usar quando chegar o verão, sabe? Agora no friozinho Acho que não vai Não vou acabar Vou acabar não usando muito Mas quando chegar o verão Nossa, vou usar demais Ai, que cheirinho gostoso, gente Ele tem um cheirinho meio assabonetado, tá bom? O outro, gente É esse aqui, ó De verbena Maravilhoso também É um cheirinho bem fresquinho Ah, muito bom Esse aqui eu acho que não agrada facilmente Eu sinto o cheirinho, gente De limão De limão misturado com chá, sabe? Mas ele tem um toque adocicado também Cheirinho de pós banho Cheirinho fresquinho também Maravilhoso Conforme eu for testando Ai eu trago aqui vídeos Falando pra vocês melhor O outro é um lançamento de Boticário, gente Que é da linha também da Nativa Spa O Mate Chá Que é esse daqui, ó Verdinho Quando foi lançado Foi a semana passada Se não estiver enganada Eu cheguei na loja pra conhecer Testei na fitinha olfativa Não tinha gostado muito da fragrância Fiquei meio indecisa Se eu ia comprar ou não Mas aí resolvi dar mais uma chance, tá bom? E quando ele chegou, gente Que eu borrifei agora Eu gostei, viu? Do cheirinho Ele é bem fresquinho também Tem um toque verde Com fundinho adocicado Tem um cheirinho Como se fosse de chá também, gente É muito bom Mas conforme eu for testando Ai eu falo pra vocês certinho, tá? E um só da linha Dream, né? Que faltava pra me completar Minha coleção Exceto aquele verde lá Não sei o que da sorte Que eu falei pra vocês Esse aqui, gente Vem na caixinha, tá bom? Eu acho que é os únicos Que vem na caixinha É dessa linha Dream aqui Eu acho bem bonito Ó o frasco Chegou esse daqui, gente Eu não sabia se eu ia gravar pra vocês já ou não Aí eu já borrifei Já conheci a fragrância Nossa, depois não vai ter mais espaço Da onde eu colocar Perfume mais na minha pele Ai, gente É um cheiro bem fresquinho Bem gostoso Com fundinho adocicado Ele tem cheirinho de melão Ele tem uma fragrância assim Meio aquática, sabe? Eu acho que nem vai precisar Dar muitas borrifadas Senão ele acaba sendo até enjoativo Agora, gente Deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar essa linha aqui, ó Rosé Que eu estou apaixonada Eu já testei o sabonete em barra O Body Splash E o hidratante Que já tem vídeo aqui no canal Aí eu fiquei super curiosa No shampoo, no condicionador Na linha completa Faltou aqui o óleo Que eu estava super curiosa Estava numa mega promoção E não veio Fiquei muito chateada Pensa que eu fico chateada Quando eu encomendo alguma coisa Que falta Aí, gente Eu resolvi Comprar esse sabonete líquido Porque eu vi muitas pessoas Falando super bem Aí eu fiquei super curiosa Sabe? Fora a fragrância, gente Nossa, que é maravilhosa Esse cheirinho de rosas, né? Cheirinho de champanhe Ah, ele é perfeito Com fundinho adocicado Eu amei demais o cheirinho, tá? E essa linha E ele vem, gente Com umas pétalas, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Dentro dele Dentro dele vem umas pétalas Eu acho que é só de enfeite Vai fazer a diferença, né? Mais enfeite mesmo E o cheiro, gente É maravilhoso Aí eu resolvi comprar também, gente A máscara Porque meu cabelo Ele é oleoso na raiz Agora nem repare Porque está um dia sem lavado Porque eu estava esperando Chegar essa linha aqui Para me testar, né? Mas meu cabelo O resto das pontas É bem ressecado E como essa daqui Essa máscara É bem nutritiva Eu acho que vai dar certo Depois, se vocês quiserem Conforme eu for testando Aí eu gravo um vídeo também Falando para vocês melhor Ai, gente É um cheirinho maravilhoso Nossa, vale a pena Vocês conhecerem, viu? Ó como que é a máscara O potinho é bem pequenininho Mas é 200 gramas Ela é benção Não cai do pote Mas se eu ficar chacoalhando aqui Eu não confio muito, não Pode ser que ela caia Aí, gente Eu comprei o shampoo também O shampoo e condicionador É... Eu imaginava, gente Que essa linha aqui Pelas fotos que você vê, né? Parece que são assim Os produtos são mega Grandes, né? É enorme Mas quando chega Chega, ó É bem pequenininho Para vocês verem, ó É quase o tamanho da minha mão, sabe? E minha mão é pequena Ó É bem bonito, gente Tanto assim O designer, né? Dessa linha aqui Rosé de Aboticário Como a fragrância também Nossa Ai, é perfeito, gente Nossa, maravilhoso Maravilhoso Ai, ai, perfeito E quando eu for testando Aí eu compro para vocês, tá bom? E aí eu resolvi comprar também, ó O condicionador O condicionador, gente Vem 300ml E o shampoo Deixa eu ver aqui Que eu não olhei O shampoo também é 300ml, tá? Aí, gente De óleo Eu estou meia perdida De gravar esse vídeo Porque faz tempo Que eu não gravo vídeo Me mostrando Relevem, tá, gente? É como se a gente estivesse aqui Frente a frente Conversando Amigas, tá bom? Eu resolvi também Comprar, gente Esse óleo aqui, ó De quinoa e amêndoas Da linha Nativa Spa Eu tenho o Body Splash Também Que eu sou apaixonada Por aquele cheirinho, gente Principalmente agora No friozinho, né? Ai, é perfeito, gente Tem um cheirinho Parece igual Do Body Splash Mas aí, conforme eu for testando Eu conto bastante, tá bom? No vídeo de usadinhos da semana Então, fica aí ligadinhas, tá? Nesse vídeo Eu libero todo sábado Se não acontecer assim Nenhum atraso Todo sábado Às 8 horas E aí eu também resolvi, gente Comprar esse aqui, ó De ameixa Eu amo esse cheirinho, gente Do ameixa Nossa, é maravilhoso Eu tenho o hidratante, né? Acetinado O Body Splash O perfume E eu gosto muito Muito, muito, muito Aí, conforme eu testando Novamente Que eu já repeti várias vezes Eu gravo pra vocês Se falando em maquiagem, gente Faz bastante tempo Que eu não compro maquiagem Na verdade Eu tô uma pessoa assim Agora bem básica Eu quase não estou usando maquiagem Pra falar a verdade Tirei várias coisas aqui Dei pra minhas irmãs Deixei só o básico mesmo Aquilo que eu vou usar Depois, se vocês quiserem Eu também gravo vídeo assim Tá, gente? Só pra descontrair, né? É claro que o tema principal Aqui do canal É vídeo assim De perfumes Mas é bom, né? A gente conversar um pouquinho De outras coisas Mas aí, se vocês quiserem Deixa aqui, gente Nos comentários Que eu faço tanta resenha Dessa paletinha aqui Que é lançamento de Boticário Que eu procurei tanto, gente Resenhas E eu não achei Nenhuma resenha ainda Dessa paleta, sabe? Aí eu resolvi Comprar sem conhecer mesmo Então, se vocês quiserem Deixa aqui que eu gravo Tanto da paletinha Vou fazer também Do shampoo e condicionador Da linha completa Rosé Faço dos produtinhos De maquiagem que eu tenho Tá? Deixa aqui tudinho Que eu leio todos os comentários Tá bom, gente? Ela vem nessa caixinha aqui Meio furta cor, né? Meio assim Ai, gente Fica meio brilhosa Sabe? Colorida Achei bem bonitinho O design Me chamou muito a atenção, gente Como eu falei pra vocês Tem muito tempo Que eu não compro maquiagem Geralmente eu compro Só o batom A base A máscara de cílios Mais sombra Essas coisas assim Nossa Eu nem me lembro A última vez que eu comprei Olha que bonitinha, gente Essa paletinha Ela é bem pequenininha Tá vendo? É menor do que a minha mão É bem pequenininha mesmo Bem compacta Dá pra você levar, né? Na bolsa E a sombra, gente Nossa, que coisa linda Olha isso Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Olha isso, gente Estão vendo direitinho? Por isso que é bom fazer a resenha, né? Porque aí eu consigo mostrar Mais detalhado cada uma pra vocês Essas três aqui, ó Bem brilhosa Eu passei ela aqui, ó No meu olho Não fiz um olho produzido, elaborado Só passei pra me testar Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Elas são bem brilhosas Bem macias, né? E eu achei linda, linda Demais, demais Gente, nossa Eu estou apaixonada Agora Ela vem um pincelzinho Assim também, ó Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Esse perfume aqui linda Linda felicidade, né? Que faz tempo que esse perfume foi lançado Eu tinha curiosidades Porém, assim Eu estava meio Segurando mais, gente Na verdade Eu passei um bom tempo Sem comprar perfumes, né? Agora que eu dei essa disparada Estou precisando me controlar de novo Eu ainda não conheço a fragrância Mas eu ouvi várias pessoas falando bem, né? Tem pessoas que não gostam desse barulhinho Mas eu vou falar pra vocês Eu amo esse barulhinho de abrir nas embalagens E esse perfume Parece que é bem docinho, né? Pelo que eu ouvi as pessoas falando E olha que frasco lindo, gente Ai, é muito lindo Muito lindo demais Deixa eu sentir aqui o cheirinho junto com vocês Nem tem onde borrifar mais, gente Já borrifei em tanto lugar Vou borrifar aqui na tampinha O borrifador dele é bom, né? Ai, gente Que docinho gostoso Ai, é um docinho maravilhoso Hum, muito bom Muito bom Bem docinho Mas aí depois eu vou contando certinho pra vocês, tá? Outro que eu sei que vocês estão curiosas, né? Que eu deixei até pro final Que é o lançamento Já senti o cheirinho Senti o cheirinho do hidratante Do perfume talacrado E o hidratante, gente Que hidratante cheiroso É muito perfumado Muito perfumado Ele tem uma consistência diferente Eu não sabia disso Eu cheguei na loja, né? Pra conhecer a fragrância Confesso pra vocês, gente Assim Eu tinha sempre boa experiência Quando eu ia na loja conhecer os produtos Mas dessa última vez Eu não gostei do atendimento Eu não sei se é por conta agora Do coronavírus aí, né? Que a loja não está atendendo direitinho Nossa Eu fui assim Eu achei que eu fui mal atendida Eu fiquei até constrangida De pedir pra me sentir outras fragrâncias Eu senti só na fitinha olfativa A moça nem me falou, né? Que eu comprando o perfume Com o hidratante Saia R$142 E se eu comprasse só o perfume Saia R$144 E ela nem me falou, né? Que eu pegando assim O combo Saia mais barato Então eu achei assim Que ela me atendeu de má vontade Aí por isso que eu acabei comprando Com a minha revendedora, né? Demorou chegar Mas valeu a pena E aí eu vi o vídeo Da minha amiga Paula Lisboa Falando que esse daqui, gente É um gel hidratante corporal Ele é diferenciado Porque, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ele é um gelzinho Tá vendo? Nossa É bem diferente Eu nunca tinha visto Esse tipo, né? De hidratante Olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês E ele, gente Nossa A pele assim Absorve rapidinho Sabe? Muito legal E ele é muito perfumado Gente Esse daqui Eu vou testar Mas com certeza Ele substitui o perfume Muito perfumado Um cheirinho adocicado Sabe? Muito bom Muito bom Agora eu vou abrir o perfume Aqui junto com vocês Primeiras impressões Já tem bastante vídeo aí No YouTube, né? Não sei se vocês ainda Querem saber minha opinião Mas se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Que conforme eu for testando Aí eu gravo pra vocês Primeiras impressões Ou eu falo mais nos adinhos da semana Deixa aqui, tá bom? O que vocês acham melhor A caixinha dele vem assim, gente Ó Bem bonita, né? Esses frascos, gente Quando eu vi na loja Eu fiquei apaixonada Chama muita atenção É muito lindo Olha Eu acho que dessa linha Coffee Esse aqui, ó O Coffee Sense É o mais bonito Olha isso Ele é meio assim Borrachado, sabe? Nossa Muito lindo Muito lindo mesmo Deixa eu sentir aqui a fragrância Eu já cheguei a sentir na loja Mas como eu falei pra vocês Eu senti assim Na fitinha olfativa Então assim Não dá pra você ter uma ideia Real de como que é, né? O perfume Deixa eu borrifar Tem um borrifador bom, né? Vamos lá Ai, gente Que cheirinho gostoso Um cheirinho muito bom Adocicado Mas aí agora Já misturou, gente Com os bores splash Que eu apliquei aqui Mas conforme eu for testando Eu vou falando pra vocês Ele tá me lembrando, gente O Grace La Rose Sublime da Renaudet Mas eu vou testar direitinho E em breve, gente Eu já conto tudo O que eu achei, tá bom? Aí eu também comprei, gente Essa linha aqui, ó Que é o Egeo Vanilla Vibe, né? Que também é lançamento De Boticário Gente, essas embalagens aqui Olha, o Boticário arrasou O hidratante, quando chegou Eu já senti logo o cheirinho Porque eu estava curiosa, né? Gente, eu estou cheia de hidratantes aqui E eu quero terminar alguns E não adianta Eu acabo, assim, ficando curiosa E compro outro Não tem jeito Não tem jeito Quem é apaixonada, né? Por esses produtinhos Sabe como que é Mas esse daqui Também compensava Eu pegar junto com o perfume, né? Então acaba você pegando o hidratante Ele, gente Tem um cheirinho bem suave Esse aqui, ó Do Coffee Sense É bem forte O cheiro Esse daqui, ó Pra quem não gosta de fragrância Assim, não gosta muito perfume Vai gostar Porque é bem suave Eu até fiquei desanimada Quando eu senti, viu? Deixa eu ver aqui Ó, não sei se você não conseguiu ver Ele espalha bem rapidinho Absorve rapidinho Os hidratantes de Boticário São maravilhosos Mas ele tem um cheirinho Assim, bem suave Bem suave De fundinho Bem de leve Me lembrou Aquela linha Baunilha de Madagascar Bem que algumas pessoas Estavam comentando Me lembrou Só que assim Bem suave Porque o Baunilha de Madagascar É bem intenso A fragrância Esse aqui é bem suave Me lembrou também O cheirinho do hidratante Que eu também tenho Aqui na minha coleção Da Eudora Ai meu Deus É Prelude Blanc Me lembrou Parece cheirinho de casquinha Sabe? Do McDonald's É alguma coisa assim Mas aí eu vou testando Melhor pra vocês Mas não vão, gente Esperando que esse hidratante Aqui é intenso, tá? Ele é bem suave Eu queria que ele fosse Mais intenso Eu não gostei muito Do hidratante, não Pra falar a verdade Queria que ele fosse Mais marcante Eu tô abrindo aqui O perfume, ó Pra mostrar pra vocês Essa linha aqui agora, gente Na verdade O Egeo Vanilla Não vem na latinha Tá bom? Esse daqui Vem na caixinha mesmo Pra falar a verdade Eu não vejo diferença Gente, a latinha Depois acaba o perfume E eu descarto Eu não fico, né? Porque senão Fica acumulando muito espaço aqui Gente, eu olho isso daqui Eu não sei se na câmera Vai conseguir focar Direitinho A beleza Que é esse perfume Meu Deus Eu acho que é um dos mais bonitos Da linha Egeo, viu? Esse tom assim De azul, bebê Sabe? Ai, é muito lindo, gente Muito lindo mesmo Esse aqui eu senti na loja Já vou adiantar pra vocês Vou borrifar na minha pele Pra ver se eu vou ter A mesma impressão Quando eu senti Na fitinha olfativa Me veio assim Muito na cabeça Cheirinho de sorvete Muito, muito Cremosinho Cheirinho de sorvete Eu até comentei com a moça Falei, nossa Será que eu tô louca, né? Porque eu estou sentindo Cheirinho de sorvete Ela falou assim Ah, acho que deve ser Por conta da baunilha, né? Porque ele tem baunilha e tal Deixa eu borrifar aqui Deixa eu ver se eu acho Um espaço, né? Que eu ainda não Passei perfume Pra sentir com vocês Vou passar aqui, ó O borrifador Dessa linha Já é maravilhosa, né? Então não preciso nem comentar Ai, ele sai meio alcoólico, né? Dá aquela ardidinha no nariz Ainda tem que estar ardei um pouquinho Tem que esperar um pouquinho, gente Calma aí Gente, é isso mesmo Hum, é uma baunilha pra mim É puro cheirinho de sorvete, gente Nossa Muito delicinha Ele é suave Ele não é um perfume assim Um adocicado Intenso Aquele gourmand assim Que você só consegue usar no frio, né? Porque às vezes É tão doce Que acaba assim Né? Dando desconforto Sendo enjoativo Esse aqui não, gente Ele parece ser assim Bem suave Bem gostoso Pra mim cheirinho de sorvete Mas aí eu vou testar melhor E depois eu conto pra vocês Gente, também Acabou os produtinhos, né? De aboticário Tinha alguns produtinhos aqui, ó Da Natura Mas eu acho que eu vou fazer Em outro vídeo Porque senão vai ficar enorme Esse daqui, tá bom? É melhor não misturar, né? Eu vou gravar esse daqui Já vou editar Grava não Já gravei, né, gente? Tô falando pra vocês Que eu estou perdida Vou editar Vou liberar E em seguida Eu já gravo da Natura, tá bom? Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês Tenham aí gostado do vídeo Deixa aqui nos comentários Se vocês já conhecem Alguns desses produtos Quais vocês me indicam Que eu vou amar Saber a opinião de vocês Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Voltei, gente Porque eu esqueci De mostrar esse produtinho aqui, ó Esse Body Splash, né? Da linha Cuide-se Bem O beijinho Esse daqui, diferente dos outros Eu comecei a testar essa semana, né? Então ele estava separado Onde eu deixo lá os produtinhos Que eu usei durante a semana Porque senão Quando eu vou gravar o vídeo Eu esqueço, né? Aí eu esqueci de mostrar ele aqui Nesse vídeo pra vocês, tá bom? Gente, aí eu vou fazer um tour De todos os produtinhos Rapidinho Porque tem pessoas que preferem, né? Porque conseguem ver com mais detalhe Cada coisa Aí, ó Esse aqui é o Body Splash, né? O Jardim de Mistério Esse daqui é da linha Nativa Spa, né? O Mate Chá Que é um lançamento O Verbena O Açaí O Limão e Patchouli Esse aqui é o Sabonete Líquido, né? O Rosé Não sei se você não conseguiu ver direitinho O detalhe, gente Das flores, ó Das flores não Das pétalas, né? Das pétalas das rosas Bem bonito E bem cheiroso Aqui, ó É o shampoo e o condicionador O condicionador eu coloquei errado Porque é assim de ponta cabeça Esse daqui, gente A máscara É o perfume Linda Felicidade O óleo Ameixa E o de Quinoa Que eu gosto bastante E os lançamentos Aqui na frente, ó Que é o Egeo Vanilla Assim você não vai conseguir ver Melhor, gente A beleza Que é esse frasco E esse perfume aqui, gente Está exalando Vocês viram aí Que eu testei bastante coisa Ao mesmo tempo, né? Mas esse daqui É o que está mais predominante O cheirinho na minha pele E eu estou sentindo, gente Cheirinho de coco agora também, sabe? Ah, ele é muito delicinha Ele não é forte Mas é bem gostosinho De se sentir, tá? Muito bom Bem bonito, né? O hidratante dele Aí tem esse outro lançamento Maravilhoso aqui Que eu estou encantada Tanto pelo cheiro Como assim Pela apresentação Dos produtos, né? Esse aqui é o gel hidratante Corporal E esse aqui, gente É o perfume, né? O Coffee Sense Olha, gente Que frasco Mais lindo Eu estou apaixonada Muito lindo mesmo E aqui a paletinha, né? Que veio na caixinha Olha pra vocês verem, gente Olha como que ela é linda Linda Às vezes é melhor, né, gente? Mostrar os produtos Porque vocês conseguem ver Melhor Olha aqui, gente Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar Olha Que sombras Mais lindas Fala sério É muito linda Muito linda mesmo Então, amores Esses foram os produtinhos, tá? Minhas comprinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau